Marquinhos Empresário oferece cinema de graça para a criançada Deputado faz visita a Leme Santa Cruz cedia etapa do campeonato de motocross Quinta-feira é dia de audiência pública 7 de outubro, essas e outras informações você confere logo após o intervalo O Leme Notícias está começando Música Música A CIL está preparando uma programação diferente para este mês de outubro O objetivo é comemorar seus 33 anos de existência Momento A CIL, um serviço ao associado e à comunidade Em 1972, era inaugurada a Associação Comercial e Industrial de Leme A CIL, que hoje passa a se chamar, além de CIL, englobando também a questão da agricultura E este ano ela está completando, portanto, 33 anos de existência Sobre isso, eu falo com a Thaís Bortolotto Quer dizer que teremos muitos eventos no mês de aniversário, Thaís? Exatamente, neste mês de outubro que a CIL comemora 33 anos Nós estaremos programando alguns eventos especiais em comemoração No último dia 6, uma quinta-feira, foi realizado um debate sobre o referendo nacional E foi um evento muito interessante, realizado em parceria com a ONG Alerta Que recebeu um público muito grande também Um evento muito interessante Nesta terça-feira, dia 18 às 20 horas, teremos a palestra Riscos Ocupacionais sobre o Prisma da Previdência Social Que também é uma palestra em parceria com o Vima Contabilidade Que pretende divulgar aos participantes a necessidade da implantação E também da manutenção de programas de prevenção a riscos ocupacionais E de saúde e segurança do trabalho Os interessados podem fazer as inscrições aqui na CIL É totalmente gratuito através do telefone 3573-7105 com a Ângela Ou no Vima Contabilidade Bom, e você já falou que quem desejar participar dessa palestra O que é que tem que fazer? Tem algum custo ou não? Não, sem custo algum É totalmente gratuito Tá certo, agora Thaís E tem mais eventos para este mês? Teremos sim No próximo dia 21 acontece a cerimônia de inauguração da ampliação e da reforma da sede da CIL Que vocês acompanharam, nós estávamos em reforma e tivemos algumas dificuldades no atendimento Mas agora terminaremos a obra e estaremos inaugurando ela no dia 21 Haverá uma cerimônia de inauguração da ampliação e da reforma E todos os associados, autoridades que desejarem participar deste evento estão convidados É só ligarem no 3573-7100 confirmando a sua presença E participarem da cerimônia de inauguração que acontece no dia 21 às 20 horas E no dia 25 teremos também uma palestra curso sobre vitrinismo e decoração Que vai estar ensinando aos participantes como organizar o ambiente das lojas, a vitrine Como tornar a sua empresa atrativa E alguns toques, algumas dicas de como decorar a sua empresa Tornando ela atrativa para o consumidor E encerrando este mês de aniversário, o que nós teremos? Nós teremos um jantar dançante que vai acontecer no dia 28 Com início previsto às 20h30 Vai ser um ambiente bem interessante com cardápio delicioso Este ano oferecendo um diferencial O cardápio será oferecido, aliás, será servido pela Churrascaria Rei dos Pampas E todos os convidados, associados ou não, autoridades que desejarem participar As adesões já estão à venda À venda ao custo de R$ 33,00 com bebida inclusa O cardápio é muito interessante Se quiserem saber, é só entrar em contato aqui com a gente No 3573-7105 Fala com a Ângela e já faça a sua reserva Parabéns pela CIL nos seus 33 anos de excelentes serviços Prestados à indústria, ao comércio Por que não, né? A toda a nossa coletividade Antônio Carlos Cilorato No momento a CIL Para o Leme Notícias Muito bem, está aí a programação da CIL para este mês de outubro Combinando com esse jantar aí festivo, dançante Enfim, uma programação bem variada É, eu acho que é importante Porque vem coroar de êxito Tudo que essa administração está fazendo E nada melhor do aniversário Da instituição que hoje eles dirigem Para fazer esse tipo de comemoração E realmente o Valentim Ferreira E toda a sua equipe estão procurando Fazer o melhor possível E principalmente oferecer aos associados da CIL Várias novidades, principalmente em termos de palestras De eventos Agora, é importante Que vai culminar com esse jantar Onde também o lazer, a integração Entre os associados Os simpatizantes do movimento Que a CIL faz em nossa cidade Será bem-vindo E será, sem dúvida nenhuma Um dos grandes eventos do mês Veículo roubado na madrugada Desta segunda-feira Na rua Martinho Isdorf No Itamanati Ricardo Antônio de Oliveira De 23 anos Informou que estava em frente A casa da namorada Quando surgiram dois elementos E anunciaram o assalto Ricardo foi para o banco de trás do carro E os dois assaltantes Tomaram o rumo da zona rural Ele foi deixado próximo A fazenda Foutrã Posteriormente o veículo Foi localizado em Araras Os dois elementos foram detidos Por causa de uma bicicleta Quase se verifica Um homicídio na tarde de ontem Na rua Ricardo Ildebrande Na Vila Heroíze Claudemir da Silva Neto De 22 anos Começou a discutir com o menor ZGM de 17 anos Que munido de uma faca Deu várias espetadas Nas costas, pescoço E braços de Claudemir Que foi para Santa Casa Em estado grave O menor foi detido pela polícia E já tem várias passagens Posteriormente Foi entregue ao Conselho Tutelar No próximo bloco O deputado Marquisele Faz visita a Leme O Leme Notícias Volta em instantes Como acontece sempre Às segundas-feiras O deputado federal Nelson Marquisele Esteve visitando o Leme Mais uma vez Ele foi recepcionado Por amigos e políticos Segunda-feira É dia da gente Bater papo Com o deputado federal Nelson Marquisele Ele que é aqui Da cidade de Pirassulunga Mas está sempre Em contato Com a nossa população O que aconteceu Mais uma vez Nesta segunda-feira Né doutor Nelson É inaugurando aqui O horário verão Viemos bem cedinho E estamos aqui Presenciando Essa coisa bonita Que o prefeito Vagão Tem feito Trazendo hoje Todas as crianças Do município Ao cinema Para assistir Uma fita Muito boa E distribuindo A eles aqui Um saquinho de pipoca Uma balinha Saquinho de bala Para todas as crianças E eu sempre digo Toninho Que é muito importante Investir na criança A criança É fundamental Para o nosso país Nós temos que fazer Com que eles Tenham um espírito De corpo Tenham um espírito Patriótico E acima de tudo Possa desde criança Já Tendo Esse bairrismo Que nós sempre Desejamos Para a cidade de Leme Para que todos Possam juntos Trabalharmos Para que a cidade Tenha uma vida melhor Tenha uma qualidade De vida Para os seus habitantes E a gente consiga Através da educação Investir Nessas crianças Que é importantíssima Para todos nós Deputado Investindo nas crianças Cada vez mais Nós teremos Que no futuro Corrigir bem menos Os adultos Não tenha dúvida Cada escola Que você abre É uma cadeia A menos que você faz Isso aí Já é um ditado Muito antigo Que existe E eu acredito Muito nele Precisa investir No jovem No esporte Fazer com que eles Aprendam cada vez mais Investir nos professores Para que os professores Tenham salários melhores E cada vez mais Tenham mais preparo Para poder dar Aos jovens Da nossa cidade Da nossa região Um amparo melhor Uma educação melhor Para fazer um adulto De melhor qualidade Para o futuro E o senhor sempre presente? Presente Ajudando Colaborando Quando nós Tossemos Para cá A universidade Que hoje Está aqui em Leme Que no passado Era apenas faculdade Hoje é uma universidade Nós Víamos Que estávamos Investindo Na formação De profissionais E hoje A faculdade De direito De Leme É uma das melhores Que tem no país E ela pode formar Cada vez mais Pessoas Gabaritadas Para poder nos ajudar Na conscientização Da nossa civilização Além do Caique O Caique está aí Com as crianças E você sabe Que o Caique É uma das obras Mais importantes Que eu já fiz Na minha vida E o Caique Que nós fizemos Aqui em Leme É um dos melhores Também que tem No estado de São Paulo Antônio Carlos Simeonato Para o Leme Notícias Muito bem Está aí Chico Mais uma vez A presença Do deputado Nelson Marquisele Ele tem feito Isso costumeiramente Inclusive no feriado Aproveitou também Para visitar Cidades da região Do litoral E está sempre Em contato Com seus eleitores Bom Ele sempre fez isso O deputado Que nunca deixou De estar presente Há muitos E muitos anos Nos aniversários Da cidade Caísse O dia da semana Caísse Ele estava presente Ele procura Manter contato Com todo mundo Independente Dos votos Obetidos Na cidade Lógico que agora Em virtude Desse relacionamento Dele Principalmente Com o prefeito Hoje em exercício Vagão Ele tem Procurado estreitar Mais os lados Com a nossa cidade Eu tenho certeza Que é um deputado Experiente Deputado de muitos anos Já na Câmara Tem um bom trânsito Em qualquer governo Que passe pelo Distrito Federal Ele sem dúvida nenhuma Irá trazer mais benefícios Para a nossa cidade E ele lógico A gente é inegável Que ele também Está fazendo isso Com interesse também Político Isso é natural Ele é um político Ele é um homem público Agora Ele pelo menos Está vindo aqui Está procurando Ouvir as reivindicações Da cidade Já fez Seus trabalhos No CAIC Algumas coisas Para Santa Casa Emenda no orçamento Nada mais justo Que agora Ele também Vindo mais Consequentemente Trará maiores benefícios Para a nossa cidade E plantando Para o futuro Que evidentemente Ano que vem Eleição Só que ele Não é deputado Paraquedista Habitualmente Ele está aqui Na nossa cidade Agora mais a Miúde Acompanhando o vice-prefeito Santa Cruz da Conceição Passou um final de semana Diferente Com muita adrenalina Devido a realização Da quarta etapa Do campeonato De motocross Do leste paulista Nem só de tranquilidade De vida pacata E de vida calma Vive a nossa querida cidade De Santa Cruz da Conceição O fim de semana Foi muito agitado Com a presença Do pessoal do motocross Santa Cruz da Conceição Cediou a quarta etapa Do campeonato Leste paulista De motocross E o Humberto Humberto Tessari Ganel Foi um dos organizadores Um daqueles que correu Atrás Para que o evento Fosse realizado Uma festa Que acabou se tornando Uma tarde muito gostosa Um fim de semana Muito gostoso Em Santa Cruz da Conceição Não é Humberto? Realmente O clima ajudou O tempo ajudou Na hora com a chegada Do verão Chegando aí O pessoal Os turistas E culminando Com essa festa Bonita Que esse ano Já é a segunda Essa é a quarta etapa Do campeonato Leste paulista Mas aqui em Santa Cruz Esse ano Já é a segunda Em maio nós tivemos uma Foi a abertura Essa aqui é a segunda Uma festa bonita Com bastante gente Da região Contemplando aí A pista Aqui no Bar do Arcanjo E é isso que você está vendo É bastante gente Povo bonito Uma festa bonita Que Santa Cruz Sempre promove Essas festas bonitas Uma organização tranquila Sem nenhum senão Não é Humberto E fazer com que a gente É muito mais Tudo em nossa administração Em parceria Nossa caixa Nosso gerente Amigo Parceiro aqui Sempre participando Ajudando a gente Nesses eventos E hoje Um grande sucesso Como dá para se notar Muita gente participando Muita gente bonita Uma festa realmente Que com isso Nós conseguimos trazer Muita gente De toda a região Para Santa Cruz da Conceição Quer dizer Isso é o turismo Isso é a participação Do município Para promover os eventos Para trazer recursos Para o nosso município Mostrando exatamente Esse aspecto A vocação turística Do município Com certeza Acho que se hoje Você for Andar um pouco Pela nossa represa Aqui nesse evento A noite A festa na praça Com certeza Nós temos Muito mais O dobro da população Nossa Hoje Nosso município Tá certo Parabéns prefeito Deixa eu conversar também Rapidamente aqui Com o senhor Rui Gerente da nossa caixa Que emprestou também O patrocínio A sua força Para que o evento Pudesse ser realizado Parabéns senhor Rui Muito obrigado E a nossa caixa Busca essa integração E como é o Iroga É o Banco do Coração De São Paulo Ela visa a integração Das comunidades Para a integração regional Das comunidades E trazendo esse movimento Muito bonito Para a cidade A integração A amizade A paz É isso que está acontecendo aqui Uma festa muito bonita Realmente E a nossa caixa Está cumprindo um papel De integração Regional Tá certo E portanto também Senhor Rui Gerente da agência Nossa Caixa Nosso Banco Em Santa Cruz Da Conceição E você que não veio Perdeu uma grande oportunidade De compartilhar Dessa tarde gostosa Que foi a tarde Do último domingo Em Santa Cruz Da Conceição Antônio Carlos Simionato Para o Leme Notícias Muito bem Já sediou a abertura Desse campeonato E agora Essa quarta etapa E eu tenho certeza Que muitas outras irão Porque Santa Cruz Embora seja pacata É o local ideal Para esse tipo de evento Ela está se caracterizando Por esse tipo de evento Essas promoções Corre tudo bem O pessoal tem ido lá Muita família Os jovens Realmente vão lá Com o intuito De se divertir E eu acho que o Toninho Na reportagem Captou bem o clima Tanto é Que a gente nota Que o nosso repórter Quando está lá Ele termina Até num clima efusivo Realmente Ele parece que contagia Aquele movimento Em Santa Cruz Da Conceição É um movimento De alegria De simpatia Que recebe Toda a nossa região Muito bem A gente vai lá Ver pessoal de Pirassununga Leme já nem se fala Que é uma cidade irmã Parece que a gente Nem saiu da nossa cidade Está em Santa Cruz Está em casa E está de parabéns Quem? A administração Que tem procurado Valorizar Esse ponto positivo Que essa administração tem O prefeito Em exercício Vagão E o empresário Camel Anunciaram hoje Uma promoção especial Para a garotada Do infantil A quarta série Trata-se de sessões Especiais de cinema Durante toda a semana O fato já vem se repetindo Há vários anos Quando chega no mês da criança Há uma parceria realizada Entre a prefeitura E o proprietário do Cine Alvorada Seu camel Taufique Nassif E a criançada Praticamente De primeira a quarta série Além do infantil Vem para o cinema Se divertir Conhecer cinema Conhecer um pouco de cultura É isso Vagão? Boa noite Queria agradecer Primeiramente Ao seu camel Por ceder o cinema Para as crianças De primeira a quarta série Do município E também Do SESI E dos projetos Do PET E da criança útil São praticamente 11 mil crianças Que vão estar A semana toda Aqui Assistindo ao cinema Inclusive Trouxemos pipoca E bala Que eu e o seu camel Distribuímos Para as crianças Que é muito importante Porque muitas delas Nunca vieram ao cinema Então queria Parabenizar Aqui o seu camel Por estar nos ajudando Nessa empreitada Quer dizer Aproximadamente 11 mil crianças Devem passar pelo cinema Durante essa semana Isso Em duas sessões Ao dia De segunda a sexta Praticamente 11 mil crianças Estarão aqui Com toda a infraestrutura Dada pela prefeitura Através de ônibus Transportes Professores Monitores E assim por diante Isso Porque as crianças São de primeira a quarta série São crianças pequenas Então todas estão Com seus professores Monitores Os ônibus Pegam as crianças E trazem até o cinema E depois Vêm buscá-los Ao término da sessão Senhor Camel O fato é que acontece Todos os anos É um fato Basta o que você está ouvindo O vagão falar Eu também tornaria As palavras dele Seriam as minhas palavras Eu tenho a certeza absoluta Que nós estamos Patrocinando Para a criançada Essa criançada Nos barros da periferia Em especial É lógico Porque eles não têm ônibus Não têm condução Nenhuma Para vir até o cinema Então nós estamos Dando cinema Para eles Com o filme Madagascar Muito bom filme De modo que a criançada Vai realmente Apresentar-se Aqui no cinema Para assistir Um filme bom Um filme que vai Realmente Fazer sucesso Eu quero agradecer O vagão Porque ele Ele me agradece Eu agradeço Porque a atitude dele É uma atitude linda É a primeira vez Primeira vez Que eu me sinto Ligado A prefeitura Porque o vagão Me convidou Convidou Para que a gente Fizesse esse espetáculo Para a criança Porque já vem Há muitos e muitos anos Eu tenho passado No cinema O que a prefeitura Tem dado Apenas o ônibus Então nós estamos agora Fazendo bala Chocolate Uma parceria Uma parceria muito boa Sabe Eu fico feliz por isso Acho que O que eu fiz Foi mais uma obrigação Minha também Porque para continuar Com todos esses anos Eu quero ter a certeza Que para o próximo ano Nós tenhamos novamente Um vagão Nos ensinando A fazer bem Para a criança Porque a criança É o futuro do Brasil Essa é apenas Uma das ações Enquanto você está À frente do executivo Né vagão Isso Eu acho que a gente Tem se preocupado Muito com as crianças Esse ano Nós entregamos As camisetas As mochilas Agora no começo do ano Vamos entregar Os agasalhos Eu acho que a educação Hoje do município Ela está muito boa A merenda Nossa Está excelente Eu acho que a gente O importante É cuidar da educação Cuidar da criança Que é o que os países Desenvolvidos Vêm fazendo E por isso Estão tendo muito sucesso Educar a criança Sem dúvida nenhuma É ter que corrigir Bem menos O adulto No futuro Antônio Carlos Simeonato Para o Leme Notícias Muito bem Está aí Essa promoção Aliás Dicas de passagem Todos os anos O empresário O seu camelo Realiza esse tipo De evento Para a criançada Na semana da criança Principalmente E agora Está aí o vagão Dando uma força a mais A balinha A pipoca A gente viu a empolgação Do seu camelo Porque ele faz isso Há muitos anos Que ele já promove A prefeitura Mandava os alunos Porque era uma promoção Do cinema Que o seu camelo Sempre fez Porque é um apaixonado Por cinema E principalmente Também de fazer Alguma coisa Para as crianças Ele é realmente Uma pessoa De coração aberto E uma pessoa Muito benemérita Agora Associado Com o vagão Nesse tipo de atividade O vagão também Está voltado Principalmente por causa Da secretaria Da Célia Sua esposa Está voltado Para as crianças Ele procurou O Niúto O agradável Dá mais apoio Ainda pela prefeitura Com a propiciar As crianças Não só o filme Também Bala Doce Porque a criança Vê isso Na televisão Que vai ao cinema É pipoca É doce E nem sempre Ela tem esse tipo De condição Na maioria das crianças Que estavam lá Não tinham E o vagão Procurou Junto com o seu camelo Realmente fazer Uma semana da criança Onde eu tenho certeza Que elas saíram de lá Muito felizes Veja em instantes Quinta-feira Tem audiência pública No plenário da Câmara O Leme Notícias Volta a seguir O presidente da Câmara de Vereadores Professor João Machado Está informando Sobre a audiência pública Que acontece agora Na próxima quinta-feira Dia 20 A partir das 4 da tarde Na oportunidade O prefeito Geraldo Macaren Que pelo menos É o que está no convite Vai estar prestando contas Sobre o segundo Quadrimestre de 2005 Conforme determina A lei de responsabilidade fiscal Áreas de instabilidade Organizam uma nova frente fria Sobre São Paulo Nesta terça-feira E o tempo fica chuvoso Em quase todo o estado Há risco de temporais E ventania Em alguns pontos No norte do estado O sol aparece Entre muitas nuvens E chove Principalmente A partir da tarde As outras áreas Do sudeste Ficam sob a presença De uma grande massa De ar quente Confira a previsão Para amanhã Em Leme Terça-feira Com o tempo nublado Alguns períodos De melhoria E chuva A qualquer hora do dia A probabilidade De chuva É de 90% A temperatura Permanece Com a mínima De 19 E a máxima De 27 graus E ontem Dia 16 de outubro Comemorou-se O dia do anestesista E amanhã Dia 18 É o dia do médico Aquele que conhece A gente por dentro Investiga cada célula Do organismo Quando as coisas Não vão bem Bem Para falar um pouco mais Deste profissional Nós estamos recebendo O médico anestesista Doutor Rubens Monteiro Tudo bem doutor? Tudo bem Prazer em recebê-lo O senhor é bom Que comemora uma coisa E a outra Quase praticamente Junta ali Duas comemorações Duas comemorações próximas Mas o senhor esteve Na última semana Participando de um congresso Isso Essa semana Foi a época Da jornada paulista De anestesiologia Que foi no centro De convenções De Ribeirão Preto Dia 14 Até o 16 Até ontem E houve uma comemoração E houve já A comemoração Porque o dia 16 de outubro É comemoração No mundo inteiro No mundo inteiro É comemorado o dia Do anestesiologista Existe alguma relação Motivo de ser De 16? Sim Porque 16 de outubro 16 de outubro É a data Que o Professor William Norton Morton Em Boston Fez a primeira Apresentação De uma Anestesia geral Pública Sim Então esse dia Ficou Foi o Esse dia Ficou Marcado Como o dia Do anestesiologismo Porque a partir Bom Acho que dá Para imaginar O que existia Antes Que isso aí Foi uma grande revolução Na medicina Eu vou imaginar Antes do dia 16 de outubro Por um perigo Mas de qualquer forma Toda vez que alguém Precisasse ser operado Naquela época Antes Da anestesia A família Se reunia Se Praticamente Fazia um Bota-fora Não sabia se ia voltar mais Porque você tinha Se operado Queria dormir Então era aquela situação Devia ser muito Angustiante Ainda bem que nós Somos de uma geração Mais para cá E hoje Eu acredito Que Principalmente Nos últimos anos A medicina Está A passos largos Está muito rápido Muito rápido E a gente Vê a evolução Na parte médica É uma coisa impressionante E na anestesia Também Hoje Embora algumas coisas Correram realmente Nos últimos anos Como você disse bem Eu virei para essa primeira anestesia Em 1846 Do professor lá William Morton Aliás É interessante registrar Que foi a primeira anestesia Pública Feita Em público Apresentada A sociedade médica Da época Em Boston Que era um grande centro Da medicina Até hoje O Dr. William É um dentista Ah, ele é um dentista Ele era um dentista Só que ele era estudioso Na questão da anestesia Então ele Sempre se interessou Por isso E foi Ele fez a primeira anestesia Com éter E eu me lembro Quando eu cheguei em Leme 1972 1972 1972 O centro cirúrgico Aqui no centro da casa A gente ainda tinha Na época Era comercial Era comercializado O éter Anestésico Utilizava-se ainda O éter Hoje não se usa mais Hoje é muito menos Agressiva também O produto Que usa o anestésico É, hoje não se usa mais O éter Ele é muito Ritante da mucosa Não, não, mas O mesmo produto Se usa hoje Usava-se Ah, em 1972 Usava-se Hoje não se usa mais Mas falando de 1972 Para cá Também Equivoluiu bastante A indústria Conseguiu sintetizar Vários produtos De administração Por via Pulmonar Que produzem anestesia É interessante notar A diferença do anestésico Em relação aos outros médicos Nesse aspecto Na realidade O que a gente faz É administrar o medicamento No caso o éter Era um medicamento Esse éter Lá de 1846 Que não era muito diferente Do éter Que era usado Aqui há 30 e poucos anos atrás E que hoje A gente não usa mais Porque Passaram-se vários Foram sintetizadas Vários moléculas De lá para cá E cada vez mais Aperfeiçoadas E essas moléculas São cada vez mais Efetivas Com menos efeitos colaterais E tal Porque a diferença Da anestesia Em relação aos especialidades É até Residiramente nisso A gente pode Tomar um medicamento A gente pode tomar um medicamento Você pode receitar Você pode tomar Uma cápsula Um líquido Uma gota Uma coisa Por via oral Ele é absorvido Ele vai para o esôfago O estômago É absorvido pela via digestiva E cai na corrente circulatória Você pode administrar O medicamento Por via intramuscular Também é uma maneira Uma injeção Você pode dar medicamento Por via venosa O anestesiologista Usa a via pulmonar Isso que é importante Nós administramos O medicamento Pela via pulmonar O indivíduo respira Aquela mistura Do oxigênio Com anestesia Com éter No caso Hoje são éteres também Mas são outras substâncias Isso vai para a via pulmonar Assim como o oxigênio Que a gente respira Que vai Vai alimentar Com oxigênio A última célula Lá do dedão Do pé A boneca da anestesia Também vai lá Ela se difunde Por todo esse sistema E vai se concentrar No sistema nervoso central A pessoa entra no cérebro Fazendo com que a pessoa Então durma Entra em estado Praticamente de coma É o coma anestésico Não sente nada E durante Esse procedimento Então são feitas Uma série de outros Procedimentos Um adjuvante Disso aí Para facilitar Para que o cirurgião Faça A cirurgia dele Não perdendo A perspectiva De que o mais importante Ali é a preservação Da vida do paciente Enquanto ele está ali O mais importante É preservar a vida dele Nós damos substâncias Para o paciente Que ele não Ele não consegue respirar Ele para de respirar Às vezes Então se a gente Só dá a substância Larga o paciente Ali O paciente O paciente O paciente O paciente Então É nisso que A administração É diferente A maneira De cuidar Do paciente É diferente Dos outros médicos Também nesse sentido Você vai no médico Ele receita Para você lá Um remedinho Mas só me escrever Daqui Compramido De seis em seis horas Daqui uns três dias Você volta O anestesista É na hora É ali que administra Ele já tem que ter A ação em questão De segundos Ou minutos Se precisar Intervista Tem que ser também Ele tem minutos Ou segundos Para tirar Algum acidente Corrigir Algum acidente Algum desvio Alguma coisa E provavelmente Já depois voltar Da cirurgia E está bem Tem que ficar atento É uma Especialidade Estressante Realmente Doutor Nós queremos agradecer A sua participação Aqui no Leme Notícias Leve o nosso abraço A todos os seus Colegas médicos Pelo dia de amanhã E parabéns Ao senhor E aos outros Anestesistas Pelo dia Que já Transcorreu E obrigado pela presença Eu quero agradecer A autoridade Chico, obrigado Obrigado Gostaria de aproveitar Para parabenizar Também o senhor E todos os médicos Porque realmente Medicina Não é nem profissão É vocação A pessoa gosta Ou não gosta Não tem outro jeito O Leme Notícias Termina aqui Daqui a pouco Você vai conferir O Esporte Show Com Israel Camilo Nós voltamos amanhã Até lá Tchau 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 Vereador recepciona deputado Santa Casa Santa Casa Entra em compasso De espera Hoje é o dia Do médico Lula Não vai mudar A economia Terça-feira Dezoito de outubro Essas e outras informações Você confere Logo após o intervalo O Leme Notícias Está começando Ontem quando da visita Do deputado federal Nelson Marquisele A nossa cidade Ele mantém Um encontro informal Com o vereador Gilson Lani Confira Bom A gente sabe Que político É assim mesmo Não pode ver Um político Um pouquinho superior Que já encosta Para pedir alguma coisa E logicamente Ele não está pedindo Para ele Eu tenho certeza Que ele está pedindo Para a cidade Ele que é um político novo Está entrando agora Na política Encostou no deputado Federal Nelson Marquisele E nós vamos saber dele Exatamente O que é que foi Que o vereador Gilson Lani Pediu Para o deputado Nelson Marquisele Nessa visita A Leme O que ele pediu Para o senhor Deputado O Gilson é um amigo De longa data Eu admiro muito O trabalho dele Toda vez que a gente Se encontra Ele pede Que olhe com atenção Para a cidade De Leme Na área de educação Na área de esgoto Tratamento de esgoto Água Principalmente Para as crianças E hoje De manhã Já vendo Esse trabalho Fabuloso Que a prefeitura De Leme Através do vice-prefeito Vagão Tem feito com as crianças Quem o encontra aqui? O Gilson já na porta Aqui de manhã Me recebendo Eu fico contente Com isso Gilson E aí Agora é pedir Mas não só pedir Tem que cobrar também Depois né? A gente cobra O deputado Que é uma deputada Sempre atuante Aqui na cidade de Leme O deputado Que recebe voto Aqui em Leme E ele Devolve Devolve melhorias Para Leme E está sempre aqui presente Em Leme E se não é o deputado Copa do Mundo Que vem só de 4 em 4 anos? Não Esse vem direto aqui né? E está pertinho Vizinho nosso aqui É só procurar ele Que ele atende a gente aqui E se não atender direito Cobra? Cobra A gente fica lá na porta dele Lá Não tem como escapar de nós Que é vizinho aqui né Toninho? Tá certo Deputado É uma responsabilidade a mais né? É Essa é a grande vantagem Se é um deputado Distrital Se é aqui da nossa região Você conhece todos os vereadores E você tem A certeza De poder estar com eles Em qualquer hora do dia De manhã já na rádio Agora aqui na televisão E durante o dia Fazendo as visitas necessárias O Gilson é um grande companheiro Fico contente com isso Antônio Carlos Simeonato Para o Leme Notícias Muito bem Orozinho Você que já foi vereador Inclusive Eu acho que é o papel do vereador Estar em contato também Com políticos Principalmente No caso do Nelson Marquisele Federal e tal né? Sem dúvida nenhuma O Gilson Lani Está fazendo o papel certo Grudar em alguém Principalmente Com uma representatividade Como tem Nelson Marquisele Junto à Câmara Federal Para poder Naturalmente Conseguir algum benefício Para a nossa cidade Outros vereadores Deveriam Imitar esse gesto E procurar Os seus deputados Naturalmente Aquele que for do PMDB PMDB PT Enfim Temos que ir em busca De alguém Que tenha representatividade Para poder Ajudar a nossa cidade O Gilson está certo E parabéns Ao deputado Mais uma vez Que continua presente Em todas as nossas As nossas Ocorrências Os nossos eventos Que estão acontecendo A todo instante Averiguação de maus tratos Na manhã de ontem Na rua André Veres No Jardim Saulo A PM compareceu Ao local E presenciou O menor A HM De 14 anos Acorrentado Pelos pés Sua mãe Maria Luísa Lopes De 43 anos Disse que acorrentou O garoto Porque ele está envolvido Com a prática De furtos E a família Vem sendo ameaçada Por um indivíduo Conhecido como William O menor confirmou A versão da mãe E a delegacia da mulher Já está tomando As providências De praxe Crianças encontram Um feto Num campo de futebol Do Jardim Primavera A testemunha Cícero Veríssimo De 33 anos Foi informado Por algumas crianças Que brincavam No local Da existência De um feto No interior De uma sacola plástica A polícia civil E a polícia científica Foram acionadas O feto Tem 7 centímetros E a provável mãe Não foi localizada O caso Foi registrado Como aborto Veja em instantes Santa Casa Inicia movimento Contra o SUS O Leme Notícias Volta a seguir As Santas Casas do Estado Estão novamente Estão novamente As voltas Com o repasse Do Ministério da Saúde Não é novidade Para ninguém Que o dinheiro Repassado pelo SUS É mais do que insuficiente Para arcar Com os procedimentos médicos Em razão disso Elas estão realizando Um movimento Que pode culminar Com uma paralisação Total Por tempo indeterminado As Santas Casas Do Estado De São Paulo Principalmente Estão fazendo Nesta terça-feira Dia 18 Dia do médico Um dia de paralisação Para alertar o SUS Sistema único de saúde Com relação A defasagem Nas tabelas Que é paga A esses hospitais Cirurgias Eletivas Estão sendo canceladas Funcionando apenas Urgência E emergência Sobre isso Nós vamos falar Com a doutora Débora Ela que é Diretora operacional Da Santa Casa De Saúde De Leme A situação Com relação ao SUS A tabela do SUS É grave doutora? É Hoje a gente tem Já há vários anos Pleiteando Uma Um reajuste Da tabela do SUS De acordo com a inflação E a correção humanitária Porém essa defasagem Hoje já alcança Em alguns procedimentos Até 400% Acabando com o que? Todas as instituições Tenham que custear 50% do custo total Exemplo Uma cirurgia Que hoje o SUS Paga 100 reais Mas ela custa Para a instituição Em torno de 200 reais Isso a gente então A instituição Não é a instituição A comunidade Entendeu? Porque é necessário Impostos Existem outros financiamentos São obrigados então A custear Essa defasagem De um sistema Que nós Contratamos Bom Hoje então Não teremos Cirurgias eletivas O que seria Para começar Cirurgias eletivas? É Foi a pedido Da federação Todas as santas casas Que aderiam A esse movimento Estarão suspendendo Hoje Todos os atendimentos Eletivos Aqueles que não Põem em risco A vida do paciente Todo sistema De urgência De porta Da instituição Está aberto Não colocando Não comprometendo O atendimento Na urgência Dos pacientes Da cidade Somente Um sistema De alerta Ao sistema SUS E essas cirurgias Nós estaremos Reagendando Para uma data Oportuna Mais precoce Com relação Ao funcionamento Do hospital É normal O funcionamento Da instituição Ele continua Normal Existe mais Um manifesto A nível de comunidade Onde todos Os funcionários Hoje se sentem Mobilizados Na manifestação Entendeu De estarmos Sensibilizando O gestor federal Para essa defasagem Para que alguma coisa Seja feita urgentemente Bom Além dessa Desse protesto No dia de hoje Podemos dizer assim Existem alguns Algumas atividades Marcadas Para os próximos dias Dia 21 e dia 22 Os gestores Os administradores De Santa Casa Estarão fazendo Uma marcha Até Brasília Juntamente com a federação Para exigir Junto ao Ministério Da Saúde O reajuste Honesto Dessa tabela Bom Como é que é a situação Da Santa Casa de Leme Com relação A esse aspecto Nós somos A mesma Nós somos 87% Do nosso atendimento É SUS Isso faz com que nós Comprometemos ainda mais O nosso orçamento As nossas melhorias Estão sendo conseguidas Graças ao empenho Da comunidade Porque Considerando uma tabela 87% de atendimento E uma tabela Que tem sua defasagem De 100% a 400% Coisa que a gente não vê Em nenhum outro serviço Nós vemos que A tendência É um sucateamento Entendeu Médicos evadindo Da instituição Por questões De melhores condições De trabalho E o atendimento Em termos de qualidade A gente às vezes Tende a pecar Por falta de recurso financeiro Bom Se a situação não mudar Com isso A tendência então É um estrangulamento Desse atendimento É Hoje a gente já tem Várias Santas Casas Com o seu atendimento Estrangulado Algumas Santas Casas Hoje já fechada E outras sobre intervenção No estado de São Paulo Hoje nós temos 14 Já Os Santas Casas São intervenção pública Araraquara Eu não vou lembrar as outras Mas são 14 instituições Hoje já Com intervenção pública Isso significa que A gestão Da instituição Não conseguiu Arcar com os custos E devolveu Ao poder público A administração Antônio Carlos Simeonato Para o Leme Notícias Se fosse construir Uma UTI Para colocar todas As Santas Casas Que tamanho seria É uma vergonha É uma vergonha Nós temos Nós temos Cerca de 450 Unidades Santas Casas 90% Já Estão realmente Com os seus serviços Estrangulados Por quê? Porque esse repasse Do SUS Não é suficiente Para cobrir As despesas Agora o ministro Foi claro Não existe condições Para que possa Aumentar Esse repasse Do SUS Ele diz Inclusive Que até o final do ano Ele deve repassar 200 milhões E Aliás 30 milhões E para o ano que vem 200 milhões de reais Mas isso não é o suficiente O que seria suficiente É fazer uma reavaliação Desse repasse Para que possam As Santas Casas Aguentarem Porque elas estão Em estado de penúria Agora é bom Que se frize O movimento Realmente É um movimento Responsável Que eles estão fazendo Porque Os atendimentos De urgência São São feitos O que não são feitos São aqueles Que podem ser deixados Para logo mais Para outra ocasião Agora Esse movimento Se não for feito E eu tenho certeza Que o ministro Não vai atender A essas reivindicações Vai haver sim Uma paralisação total E não vai ser Com interferência Da comunidade Como está acontecendo Que nós vamos resolver O problema Da nossa Santa Casa Diante de 350 empresários Italianos O presidente Lula Disse que O Brasil não mudará De comportamento Na economia Por causa das eleições De 2006 E avisou Que vai enfrentar Quem tiver que enfrentar Para garantir Que o povo brasileiro Tenha avanços sociais E conquiste a cidadania Lula disse Que não vai adotar Medidas populistas Para iludir a população Ao fazer um balanço Do sucesso Da economia brasileira O presidente disse Que os empresários Podem investir no Brasil Sem medo Porque não haverá Porque não haverá Surpresas Mais surpresas Do que a gente tem Impossível É o que nós esperamos Que não aconteçam Realmente mais surpresas Porque a situação Que o Brasil Atravessa Junto a essa corrupção Toda Já espantou Muitos investidores Haja vista Que nós Temos notado Que a balança Comercial Inclusive Está caindo Apesar de todo Esforço Do nosso ministro Palocci Agora É bom Que o senhor Presidente Interfira assim Porque do contrário Se nós Perdemos Mais credibilidade Aí o Brasil Vai a bancarrota Hoje 18 de outubro É dia do médico E como o tal O Leme Notícias Presta uma homenagem A esse profissional Da maior importância Dentro da nossa sociedade 18 de outubro É dia do médico Esse profissional Que salva vidas Que procura Aliviar O sofrimento Das pessoas Que estão Evidentemente Necessitando Em função disso Nós estivemos Na nossa Santa Casa De Misericórdia E conversamos Com um dos profissionais Que faz Exatamente A parte Também Do pronto socorro Do pronto atendimento O doutor Milton Dimas Urbã Doutor Milton Como é que é O dia a dia Do médico Num pronto socorro Bom É até Bem variável Porque tem dias Em que o pronto socorro É um dia mais tranquilo Com poucas urgências Mas tem dias Em que a coisa Realmente pega Que é uma urgência Atrás da outra E Fica muito Muito corrido Mesmo E cansativo Na Santa Casa De Leme Esse trabalho É sobrecarregado Olha Quando junta Várias emergências Sempre é sobrecarregado Mas com dois médicos Atendendo aqui Sempre a gente consegue Dividir o trabalho Para dar um atendimento Contento Para todo mundo Bom Como é que o senhor Classifica esse atendimento De pronto socorro em Leme Na Santa Casa de Leme Especificamente Olha Eu já trabalhei Em várias Santas Casas Aqui da região Toda Araras E a de Leme Realmente Eu acho Que o atendimento É um bom atendimento Um atendimento Consciente Por uma equipe Boa Bem formada E consciente Não é apenas O médico Né doutor Por trás dele Existe toda uma Estrutura Capaz de garantir O bom atendimento Exatamente A equipe De enfermagem É de suma importância O material Médico Medicações Equipamento E eu acho Que aqui Em matéria De pronto socorro É A Santa Casa de Leme Está bem equipada E com um pessoal Muito capacitado Para atender as urgências Hoje é dia 18 Dia do médico O médico tem alguma coisa Para comemorar Nesse dia? Tem 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 a vida Para comemorar Principalmente Né Eu acho Que É Existe Aqui no Brasil Ainda Muita tristeza Com relação A medicina Por causa De verbas Especificamente Né Mas eu acho Que o trabalho Médico É Independe Do que você Pode conseguir Em matéria De verbo Você tem Que se sentir Apto A salvar Uma vida Independente Se você Tenha verbo Ou não É uma pena Que no Brasil Morra-se Muito mais Crianças De diarreia De diarreia Do que pessoas Com AIDS E o governo Não vê isso Mas O que a gente Pode fazer Ao nosso alcance É isso É que vai dar Retorno Para a gente Médico Médico Então Eu acho Que tem Que se comemorar Lógico Que tem Quando um paciente Procura um médico Desesperado Com dor E tal Que tipo De trabalho Psicológico Médico Tem que fazer Além de prestar O atendimento Pois é O atendimento Médico Não é somente Você escutar Ver pressão E tal Você Muitas vezes Você somente Conversando Com o paciente Você evita Até um tratamento Medicamentoso Porque o paciente Muitas vezes Só vai lá Atrás de uma palavra Amiga Então Conversar Com o paciente É tão Ou mais Importante Que a própria Medicação Em si Doutor Parabéns Em nome do pessoal Da TV Leme Da equipe do Leme Notícias Em cumprimentando o senhor Nós estendemos Esses cumprimentos A todos os médicos Do Brasil E especialmente Aqueles que militam Em nossa cidade E na nossa Santa Casa de Misericórdia Parabéns pelo seu dia E que o senhor Continue sendo Essa figura simpática Esse médico carinhoso Atendioso Para com os seus pacientes Obrigado Eu que agradeço A oportunidade De expressar um pouquinho O que a gente Sente aqui Atendendo aos pacientes Antônio Carlos Simeonato Para o Leme Notícias Muito bem Prazer em rever Doutor Urbano Estava fora de Leme Deve ter retornado Recentemente Mas num dia Em que a Santa Casa Enfrenta um problema Desse Está aí o médico Que tem que fazer Embora com dinheiro Ou sem dinheiro Chega a ser até Emocionante Quando um médico Como o doutor Urbano Ele fala da maneira Que falou A respeito da vida É realmente É uma profissão Que merece Toda a nossa consideração Porque o médico Não é só aquele Que faz Aquela consulta Que escuta O coração Não É aquele inclusive Que recebe O cidadão Com muito carinho E às vezes Uma palavra Basta Para que a pessoa Já saia Até melhor Com a saúde Até melhor Agora Como ele bem disse A respeito da vida Ele Ele continua Zelando por aquele Juramento De Hipócrates Quando ele disse Que solenemente Eu juro Consagrar minha vida A serviço Da humanidade É uma das coisas Mais lindas Que existe E a maioria Dos nossos médicos Segue realmente A risca Esse juramento De Hipócrates Fazer de tudo Para que possamos Salvar vidas Parabéns A todos os médicos Da nossa cidade No próximo bloco Na sexta-feira Tem Leme Notícias Especial Leme Notícias Volta a seguir No próximo domingo Acontece o referendo Sobre o desarmamento E todos os eleitores Devem votar Em razão disso Na sexta-feira Nós estaremos Exibindo Um Leme Notícias Especial Com os convidados O advogado Marco Aurélio De More E o padre Ismael Vanderlei Ave Da paróquia De Santa Rita Durante o espaço Do telejornal Eles estarão Expondo Suas ideias E reflexões A respeito De se votar Sim ou não A venda De armas E munição É importante Que você acompanhe Este Leme Notícias E tire suas dúvidas Quanto ao referendo Não perca Sexta-feira Sandoval É Realmente É uma maneira De nós podermos Inclusive Mostrar os prós E contras A respeito Do referendo Que iremos enfrentar Agora dia 23 No próximo domingo Então é muito bom Que os nossos Telespectadores Ouçam Vejam com atenção As ideias Que serão expostas Aqui na sexta-feira Eu tenho certeza Que tanto a ideia Ou a opinião Do padre Ismael Como a do doutor Carlos Do doutor Marco Aurélio de More Serão muito boas Para que você Tire proveito E possa votar Com muita Seriedade Porque é um momento Realmente muito importante Para a nossa Essa situação Que nós Atravessamos Uma frente fria Avança até o Espírito Santo E provoca chuva A qualquer hora Do dia Neste estado No Rio de Janeiro E em todo o estado De São Paulo A temperatura cai Principalmente em São Paulo E no Rio As demais áreas Do sudeste Seguem com sol forte Confira A previsão Para amanhã Em Leme Quarta-feira De tempo nublado Com alguns períodos De melhoria E chuva A qualquer hora Do dia A probabilidade De chuva É de 90% A temperatura Permanece em alta Mínima de 18 E máxima De 23 graus Ontem foi dia De sessão Em nossa Câmara Municipal O objeto de discussão Foi o PPA O Plano Plurianual E quem explica melhor É o presidente Da idilidade O vereador João Machado Tudo bem Presidente? Tudo bem Esse plano Plurianual É uma questão Técnica Elevada ao cubo Bastante complicado O plano Plurianual É um plano Muito importante Para o município É uma previsão Das metas Orçamentárias Por um período De quatro anos Então de 2006 A 2009 É uma coisa Muito complexa É só um contador Realmente uma pessoa Entendida em contabilidade Que pode dar Assim maiores explicações A esse respeito Mas são as metas Para os próximos Quatro anos Do município De todos Arrecadação Investimento Do município Tudo consta No PPA E foi aprovado Ontem Em primeira votação E agora ele volta Dentro do prazo Regimental Para ser aprovado Em segunda votação Não vai ter problemas Não haverá problemas O presidente João Machado Eu Tem muitas pessoas Que estranham Porque uma sessão Como essa Tem uma duração Só de 30 minutos Isso é o regimento Que prevê Exatamente O regimento prevê Que quando tem uma votação De leis orçamentárias O expediente reduzido Em 30 minutos E o restante Todo do tempo É destinado A votação Dessas leis E preferencialmente Uma única lei Nós como tínhamos Um acúmulo De projetos Nós colocamos Mais três projetos Na ordem do dia Ontem Muito bem E a respeito Se comenta Por aí Que o prefeito Municipal Ele criou Alguma coisa A respeito Da nossa Corporação musical Existe verdade Nisso? Exatamente Como todo mundo Sabe Nós temos A nossa Corporação musical O Anjo Constantino Que é assim Um exemplo Para a população De Leme O orgulho Da cidade de Leme Que traz alegria As pessoas idosas As crianças Todo domingo Na praça E sempre Todos os prefeitos Teve sérios problemas Para manter A corporação Com o tribunal De contas Que o tribunal Não aceita Que a prefeitura Faça a manutenção E coloque Recursos públicos Na manutenção Da banda Então o prefeito Macarenco Com sua assessoria Encontrou uma forma De poder ajudar A corporação Foi criado Uma fundação Então Através dessa Fundação O prefeito Municipal Pode repassar Os recursos Para a corporação E na noite de ontem A Câmara Municipal Aprovou Por unanimidade De votos Inclusive com a presença Do maestro Vários músicos Na Câmara Municipal A Câmara Aprovou O projeto De autoria Do executivo Do doutor O doutor Geraldo Macarenco Autorizando Agora De uma forma Definitiva Repassar Os recursos Para a corporação Em nome da fundação No valor De 8 mil reais Mensal Então agora A corporação Terá condições De realizar O seu trabalho Assim com Uma maior Tranquilidade Muito boa Esse projeto Do prefeito Porque vem regularizar Uma situação Que há muitos anos Sem dúvida E com relação Aos médicos Veterinários Aquele acerto De horas Enfim Como é que ficou Nós tivemos Também aprovado Na noite De ontem Segunda votação Um projeto De lei Onde vem Regulamentar A carga horária Do médico Veterinário Que pela lei Municipal Os médicos Deveriam trabalhar 40 horas Semanais Mas existe Uma lei federal Que trata Desse assunto E tem que ser Cumprido A lei federal Então o projeto Foi para legalizar Então os médicos Passam a trabalhar Os médicos Veterinários A cumprir Uma jornada De 30 horas Semanais Atendendo A legislação Federal Tivemos também Um outro projeto Que regulamentava Acertava Anexo Da lei orçamentária Simplesmente Uma questão Técnica De contabilidade Que precisava Ser corrigido E foi aprovado Na noite de ontem Também Eu só Para complementar Presidente Com relação A audiência Pública Agora da próxima Quinta-feira Em que o ofício Que nos foi enviado Informa a presença Do prefeito Geraldo Macarenco Nessa audiência Pública Para demonstrações Orçamentárias Se eu não me engano Mas o prefeito Está viajando Sim Nós temos Nessa quinta-feira A audiência pública Para tratar Das leis orçamentárias E pela lei De responsabilidade fiscal Necessariamente Não tem que ser Com o prefeito Pode ser Com o secretário Da fazenda Um secretário Autorizado Pelo prefeito E provavelmente O prefeito Está viajando A audiência Deverá ser feita Com o secretário Hernânia Reis Às quatro horas Quinta-feira Isso Às dezesseis horas Da Câmara Municipal Nós convidamos A população Para que possa participar Dessa audiência pública Muito bem Presidente Obrigado pela presença Boa noite Muito obrigado Até mais E o Leme Notícias Termina aqui Daqui a pouco Você confere O Esporte Show Com Israel Camilo Nós voltamos amanhã Mas você fica agora Com uma homenagem Pelo Dia dos Médicos E o Leme Notícias 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 Secretaria Providencia Identificação de Ruas Safra do Algodão em Leme será 40% menor Secretaria libera a venda de bebidas no dia do referendo Médico lança seu quarto livro em noite concorrida Quarta-feira, 19 de outubro, essas e outras informações você confere logo após o intervalo O Leme Notícias está começando A Secretaria de Segurança e Trânsito está resolvendo A falta de placas de identificação de ruas no Jardim Imperial Segundo o secretário Djalmar Aújo Silva Esse benefício deve ser estendido também a outros bairros Um dos grandes problemas da cidade, no que diz respeito principalmente à periferia Era a falta total de identificação de algumas ruas Principalmente em bairros novos Em bairros que estão evidentemente começando agora Esse problema está sendo, ou pelo menos, né, está se tentando resolver com a colocação de placas de identificação E sobre isso nós vamos falar com o secretário de Segurança e Trânsito O Djalmar Aújo Silva Que diz pra gente que tipo de trabalho está sendo feito na periferia, secretário Nós começamos pelo Jardim Imperial O prefeito em exercício, o vagão Nos procurou e pediu pra agilizar essa situação Diante da normalidade do Brasil, que é a falta de verba Então nós mesmo confeccionamos as placas E já as colocamos no Jardim Imperial Todas as ruas já estão com os nomes colocados Quer dizer, não teve despesa nenhuma pra municipalidade As placas foram confeccionadas aqui mesmo Sim, não, não teve despesa nenhuma Nossa mão de obra Tinta, só que foi preciso comprar Mas pouca, as placas são pequenas Então não acarretou problemas financeiros E nós vamos tentar continuar assim Até concluir toda a cidade E seria até importante deixar claro É uma matéria que nós já falamos sobre isso Mas voltando para confirmar Aquilo que nós já havíamos dito em outra oportunidade Nós terminamos de colocar, já concluímos Aproximadamente 2.400 placas de rua Que é aquelas que estavam aqui na Guarda Municipal Quando eu cheguei Nós esperamos um momento oportuno E com a quiescência do prefeito municipal Doutor Geraldo Macarenco Nós relatamos o fato E ele nos deixou à vontade Então nós colocamos 2.400 placas aproximadamente Ainda há algumas, mas são duplicadas Na medida em que essas placas forem deterioradas Por algum motivo Nós vamos substituí-las E os bairros que ainda não têm O mesmo centro Nós vamos procurar fazer Com os nossos meios Até que nós tenhamos aí Um espaço financeiro suficiente Que possa cobrir essa despesa Trânsito Para algumas pessoas que não sabem Fica muito caro Uma lata de tinta de trânsito é 300 reais Você passa aquele pincel Aquele instrumento lá do pintor Para pintar um pare, por exemplo No asfalto, o asfalto ele puxa É uma lata de tinta Não tem Não rende muito Então é muito caro Então essas despesas realmente são preocupantes Mas nós mesmo assim Com a quiescência da administração Agora Nesse período com o vagão No comando da prefeitura Nós estamos De alguma forma Procurando cobrir essas lacunas E atender a municipalidade É obrigação nossa fazer isto E o munícipe não pode ser prejudicado Nós só pedimos que Alguma condescendência quanto a isto Para que a gente possa Conseguir meios suficientes E desenvolver o trabalho É uma projeção feita por nós E nós com certeza vamos conseguir Chegar até o final disto Com algum sacrifício é claro Mas em momento algum Nós estamos assim Passivos Ou estagnados Não Nós estamos trabalhando E vamos fazê-lo Em nome da necessidade Do próprio município Antônio Carlos Simeonato Para o Leme Notícias Muito bem Está aí uma atitude Bastante interessante Importante Por parte do secretário Djalmar Aljo Silva Em relação A identificação de ruas É um problema muito sério Principalmente Na periferia da cidade As pessoas que Porventura Vêm a nossa cidade E precisam Se socorrer Da periferia Encontram uma série De dificuldades Porque não há A identificação de ruas E com esse trabalho Nós temos a impressão Que essa situação Passa a ser resolvida Daqui para frente Outros bairros Também serão atingidos E a cidade vai ficar Praticamente Identificada Que é o que interessa Realmente Porque às vezes Até o morador De determinada rua Tem dificuldade De falar Onde ele mora Porque a rua dele Não tem identificação Parabéns secretário Furto em residência Da rua Flávio Zino No bairro Cidade Jardim Na tarde de ontem José Fernandes Esten Seu filho De 27 anos Informou que saiu De casa Por volta das Duas e meia Da tarde E quando retornou Às 18 horas Notou que a porta Da cozinha Estava arrombada Do interior Da residência Foram furtados Um videocassete Uma bolsa E um crachá Da usina São João Desentendimento Entre casal Na rua Serafino Piva No Jardim Itamaraty Ercília Moreira Do Santos De 37 anos Se desentendeu Com o Amazio Luiz Fernando Vicente De 29 anos E eles chegaram Às vias de fato Ercília Sofreu escoriações Pelo corpo Mas não quis Ser medicada O Estado de São Paulo Não vai ter Lei seca No próximo domingo Dia do referendo Que vai decidir Sobre a proibição Ou não Do comércio De armas De fogo E munição No país O Tribunal Superior Eleitoral Informou Que a decisão Seria independente Em cada Estado De acordo Com o que Definir A Secretaria Da Segurança Pública No caso De São Paulo O governo estadual Decidiu liberar O comércio De bebidas No dia da votação Cabe um comentário aí Nós sempre tivemos Nos dias de eleições Um dia antes 24 horas antes Às vezes 48 Conforme a Secretaria Determinava A proibição Da venda De bebidas alcoólicas Inclusive os bares No dia da eleição Propriamente dito Permaneciam fechados E todo mundo Tinha aquele medo Aquele temor De ser fragado Vendendo bebida alcoólica A partir desse domingo Com relação ao referendo A coisa está liberada Só esperamos Que não haja Exageros E que o referendo Corra de uma maneira Normal e tranquila Sem ser atormentada Por Alcoólatras Veja em instantes Algodão Terá safra menor O Leme Notícias Volta a seguir Leme já foi conhecida Como a capital A capital do algodão E movimentava E movimentava também O nosso comércio Hoje Isso tudo Não passa de Ilusão Para saber a situação Do algodão Nós vamos conversar Com o Maurício Ele que é sócio Proprietário Da Algodoeira Aliança Saber dele Principalmente Maurício A expectativa De plantio Para a safra 2005-2006 Me parece que vai cair Bastante a área plantada Na nossa região Deve haver uma redução De área cultivada Esse ano Até em função Da crise Do agronegócio Que está se passando Desde o ano passado Então o algodão Como é um produto De preço internacional É uma commodity Ela tem seu preço Baseado na oferta mundial O ano passado A safra 2004-2005 Teve uma oferta mundial Alta Teve um consequente Preço em dólar Um pouco mais baixo Agravando o problema Nós estamos Com o dólar Muito defasado Com o real Muito valorizado Em função ao dólar Ou seja O dólar está muito defasado Isso reflete No preço de venda Do produto Para o mercado internacional Nós acreditamos hoje Que vai existir Uma redução de área Na nível De estado de São Paulo Isso é uma previsão Da Associação Paulista Dos produtores de algodão De algo em torno De 40% E a situação Do município de Leme Maurício? Não é muito diferente Disso não Leme é uma cidade De produtores pequenos Os que estão Um pouco mais estruturados Vão continuar plantando Todos vão reduzir A área Quase que sem exceção Isso é importante também Porque a gente Reduzindo a área Nós vamos diminuir A oferta Para o ano que vem E o preço Consequentemente melhora Hoje no mercado Interno Já está havendo Uma melhora No preço do algodão Bom Você dizia para a gente Em off Que São Paulo É responsável Apenas por 6% Da produção nacional É Hoje São Paulo Em torno de 6% Paraná Em torno de 5% Mato Grosso Em torno de 30% 35% Bahia 25% 30% Mato Grosso do Sul Mais uns 15% Mais ou menos isso Em números redondos Bom Para a gente entender direito Preço da rouba Hoje para o produtor Hoje está em torno De 13 reais O que está havendo Em relação ao ano passado O governo federal Soltou uma verba Para produtores pequenos Para comprar algodão No preço mínimo Então Estão Estão saindo os embarques Para a Conab Companhia Nacional Do Abastecimento Que é ligada Ao Ministério da Agricultura E os produtores Estão recebendo 15, 15, 20 15, 10 15, 30 Dependendo do tipo Classificação do algodão Já nessa safra passada Então isso foi uma conquista Da Associação Paulista Dos produtores de algodão Junto ao governo federal É para produtores pequenos É um truque de algodão Em pluma Por pessoa Por produtor Mas está sendo De grande valia Porque no mercado Hoje em torno de 12, 50 13 reais Vender a 15 São 2 reais a mais Por arroba O custo dele hoje O custo Na safra passada Deve ter girado Em torno de 16, 15 17 Dependendo da produtividade De cada um Então está perdendo dinheiro O agricultor O cotonicultor No ano passado Teve uma Teve quebra assim De preço De receita Para o ano que vem Existe uma previsão De custos De levantamentos Que nós estamos fazendo Uma redução Entre 15 e 20% Do custo final Da rouba de algodão A não ser que o governo federal Bote a mão no bolso E financie Não só os pequenos Os produtores Mas também os grandes Produtores As grandes propriedades A coisa do algodão Realmente fica Devendo E nós temos saudades Dos tempos em que Leme era conhecida Como capital do algodão A cidade branca Principalmente Porque na época Da safra A cidade se movimentava O comércio girava O dinheiro rodava Bastante E infelizmente Há muito tempo A gente não vê isso Pela primeira vez Desde que renunciou Ao mandato E a presidência Da Câmara Dos deputados O ex-deputado Severino Cavalcante Foi hoje Ao Congresso Nacional Visitar o amigo E senador Sérgio Guerra Indagado sobre Os processos De cassação Em tramitação No Conselho de Ética E a denúncia Que pesou contra ele Severino reiterou Sua inocência A respeito De seus planos políticos Após sua renúncia Severino Cavalcante Explicou Que tem mantido Uma intensa agenda De compromissos Em Brasília Em geral Vai a audiências Em ministérios Especialmente O das cidades Que é comandado Por seu partido Severino Diz também Que é o porta-voz De grande parte Da parcela Da opinião pública De Pernambuco Então tá aí Severino Voltando aos velhos tempos Visitando os amigos No ministério Onde o partido Comanda Ele está lá presente E o que é mais Interessante E perigoso Ele continua sendo Porta-voz Do povo do Recife E não se estranhe Se nas próximas eleições Ele voltar a ocupar A cadeira de deputado Uma noite de autógrafos Bastante concorrida Ontem Em razão do lançamento Do quarto livro Do médico e escritor Doutor Domingos Beluzzi Amigos e simpatizantes Prestigiaram o evento No dia do médico Eu não sei se devo chamá-lo De doutor De escritor De escritor Doutor Ou de doutor Escritor Vou chamá-lo Como ele é carinhosamente Conhecido pelos seus amigos Doutor Beluzzi Que está fazendo hoje O lançamento Do seu terceiro livro O quarto livro Sobrevivendo aos infartos É isso doutor? É isso É um livro que narra A alegria de viver E de ter sobrevivido A três infartos O que é que o senhor Conta nesse livro? As experiências passadas Como infartado E aqueles cuidados Que a gente deve ter Inclusive com muito humor Com muito carinho Pelo leitor Para procurar evitar Um próximo Para evitar o primeiro até O senhor Viveu bem esse drama, né? Três vezes Acho que é uma boa Experiência de vida, sim Por que o senhor Resolviu escrever sobre Esse tema, doutor? Eu acho que infarto É uma praga atualmente Nós estamos em uma epidemia De infarto Inclusive mulheres Com menos de 35 anos Têm infartado Coisas que não aconteciam Até pouco tempo atrás O estresse da vida moderna Os maus hábitos de vida A falta de condicionamento físico E principalmente Realmente o estresse Além de fatores familiares Levam a gente a infartar mais cedo Então é preciso que se tome medidas Para evitar isso Porque passar por eles É muito difícil No livro o senhor procura Passar todos esses conhecimentos Todas essas informações? De uma forma bem fácil De ler Para o leigo poder acompanhar Inclusive deixando Algumas receitas Até de pratos culinares Que favorecem A sobrevida Do infartado Bom É o quarto livro Como o senhor próprio disse Ele está sendo lançado Por que editora? Laubuki Editora De Pirassununga Qual é a primeira tiragem, doutor? 600 exemplares 600 exemplares O senhor já fez Outros três lançamentos Com sucesso Edições esgotadas Como é que é conciliar A vida de médico e escritor? É possível? É possível Eu acho que um papel do médico É o papel social De levar educação e saúde Para a população Dos nossos livros Um é de crônicas É um livro de memórias Mas tem dois livros técnicos Destinados a médicos Saúde de família Sobre o programa Saúde de família Em Pirassununga E agora esse Que eu não posso dizer De autoajuda Mas que leva Ensinamento médico De forma prática De forma fácil de entender Para toda a população Bom Não deve parar por aí O senhor dizia Para a gente Que o pensamento É lançar um por ano É isso? Não é bem o pensamento Mas se for possível Seria interessante Sim Doutor Parabéns Por mais esse trabalho Esperamos evidentemente Que ele tenha O mesmo sucesso Que ele obtenha O mesmo sucesso Das edições Anteriores Eu agradeço muito Seus votos E fico feliz De estar com vocês aqui Muito obrigado O lançamento Foi prestigiado Por amigos Parentes Inclusive por uma irmã Com quem nós já tivemos A oportunidade de mostrar Uma irmã do doutor Beluz A qual ele fez questão De entregar o primeiro exemplar Autografado Que veio da Escócia Exatamente Ou expressamente Para essa solenidade Antônio Carlos Simionato Para o Leme Notícias Está aí A simplicidade E a franqueza Do doutor Beluz Com relação a esse livro Deve ser um livro Bastante interessante Porque partindo de um médico As orientações E as sugestões E os avisos Antecipadamente São muito importantes Parabéns mais uma vez Ao doutor Beluz Pela simpatia E pelo sucesso Que tem tido Com seus livros No próximo bloco Sexta-feira Tem Leme Notícias Especial Nós voltamos a seguir A CIDADE NO BRUCE No próximo domingo, acontece o referendo sobre o desarmamento e todos os eleitores devem votar. Em razão disso, na próxima sexta-feira, estaremos exibindo um Leme Notícias especial, trazendo os convidados, o advogado Marco Aurélio de More e o padre Ismael Vandelei Ave, da paróquia de Santa Rita. Durante o espaço do telejornal, eles estarão expondo suas ideias e reflexões a respeito de se votar, sim ou não, à venda de armas e munição. É importante que você acompanhe esse Leme Notícias e tire suas dúvidas quanto ao referendo. Não perca! Sol forte e tempo seco no norte de Minas Gerais. Já no leste paulista, no Rio de Janeiro e no centro-sul do Espírito Santo, muitas nuvens ainda deixam o céu nublado e provocam chuva ocasional ao longo do dia. Nas outras áreas da região sudeste, sol e muitas nuvens com chuva isolada à tarde. Confira a previsão para amanhã em Leme. A quinta-feira terá sol, nebulosidade e pancadas isoladas de chuva. A probabilidade de chuva é de 80%. A temperatura permanece estável, mínima de 16 e máxima de 26 graus. O PMDB Jovem tem como objetivo conscientizar e motivar os jovens de uma comunidade com a importante missão de participar das decisões e anseios do município. Essa força jovem tem como tarefa novos desafios em nossa realidade social. E para falar do PMDB Jovem de Leme, nós estamos recebendo o seu presidente, o Rafael Kinoch, ele que é colega aqui da casa, comandando o Espaço Jovem e agora enveredando pelos caminhos também da política. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, boa noite, bispo. Prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu de estar aqui. Boa noite aos telespectadores do Leme Notícias, né? E vamos aí falar um pouquinho deste que é o primeiro partido Jovem de Leme, né? Que é o PMDB Jovem. Esse partido, essa ala, vamos dizer assim, do partido comandado por jovens não existia até então? Ela existia no estatuto do partido, em outras cidades, em outros estados também, em outros diretórios, né? Mas em Leme é uma novidade. É o primeiro partido Jovem a ser fundado, né? Que conta aí com os filiados entre 16 e 25 anos. Então os filiados nessa faixa etária... Ah, tem uma faixa etária. Isso. Os filiados nessa faixa etária, eles respondem à divisão jovem do partido. Você diz que o de 26 anos já é velho, já tem que cai fora da parte. Já faz parte do PMDB comum, ele é o PMDB, PMDB. O Rafaelzinho, com relação ao Paco, como é que surgiu a ideia? Quem que foi lá falar, ó, tá no estatuto, vamos montar, vamos voltar pra frente. Eu fui convidado pelo presidente do PMDB de Leme e também presidente da Câmara, né? O vereador João Machado. Que durante um bate-papo comigo, ele surgiu a ideia. Que ele já tinha vontade de estar fundando o PMDB Jovem em Leme, só que ele não encontrava um jovem pra agarrar ideia, né? Porque hoje o jovem, ele tá totalmente averso à política, né? Principalmente no momento atual, né? Principalmente no momento, né? O desinteresse do jovem cresce pela política, ainda mais vendo tanta coisa acontecendo aí pelo Brasil. E isso deixa a galera um pouco, que meio desacreditada, né? Da nossa política. Então, por isso, ele tava encontrando uma dificuldade de achar um presidente, alguém que falasse, vamos fundar, vamos atrás dos filiados, vamos montar o nosso diretório. E eu, como sempre gostei de política... Aliás, eu quero abrir um espaço aí, ao final de contas, você vem de uma família de políticos, né? Pai, a sua mãe, seu pai, inclusive, o Álvaro Quiroc, que pertencia ao PMDB também na época. Pertenceu ao PMDB. Pertenceu ao PMDB. Sua mãe também teve aí... Minha mãe também era afiliada ao PMDB. Ao PMDB. Então, você tem nas veias aí a questão de política mesmo, né? Correndo solta aí. Isso. E, aliás, a minha felicidade foi grande em ser o PMDB, por vir esse histórico familiar no PMDB. E o meu avô, que foi prefeito de Santa Cruz da Conceição por duas vezes, o Lalinho, ele foi prefeito nas vezes que ele foi pelo PMDB. Aliás, acho que ele deve ter sido pelo MDB, né? Isso. Pelo MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, e em seguida pelo PMDB. Ele era um dos membros fundadores do partido, né? Desde lá do começo e durante toda a sua vida política foi filiado ao PMDB. E aqui, lembre-se, houve eleição, houve escolha, existiam outros candidatos? Como é que foi a coisa? Não, não. Eu fui nomeado como presidente pelo João Machado, presidente da Câmara e presidente do PMDB, que, além de eu ser o presidente, sou o fundador do PMDB Jovem. Então, por esse motivo, eu fui nomeado. Daqui pra frente, nós faremos as escolhas, né? De dois em dois anos aí, renovando o diretório, renovando a diretoria executiva do partido. E quantos integrantes vocês já têm aí nessa ala jovem? Hoje, nós temos 17 integrantes na ala jovem. São 17 integrantes. E qual é o papel da moçada aí? É conscientizar o jovem, desenvolver esse lado do senso crítico também do jovem em busca da política, porque a política está relacionada ao nosso dia a dia, vai estar relacionada à nossa vida daqui pra frente, porque é muito jovem pensar, ah, eu não preciso me preocupar com política. Política é coisa do meu pai me preocupar, se preocupar. Só que vai chegar o momento que a política vai, de certa maneira, refletir na nossa vida, né? Porque nós seremos o futuro do país, nós seremos os empresários e seremos os beneficiados ou prejudicados pelas decisões da nossa política. E pode surgir aí dentro dessa ala, Rafael, candidatos normalmente, ninguém pode se interessar em se candidatar. A ideia do partido já é essa, como o João Machado esteve conversando comigo aí. Daí surge, é uma iniciação política, né? Daqui a gente vai aprender um pouquinho, nós estamos estudando o estatuto do partido e o PMDB jovem, nas próximas eleições, já pretende ter um candidato a vereador, não na próxima, eu digo que já está meio em cima, mas nas próximas, quem sabe, ter um candidato a vereador e esse candidato a vereador mais pra frente, daqui a algumas eleições, pode se tornar candidato a prefeito e esse é um dos sentidos do PMDB jovem. Mas dá tempo ainda de colocar alguns desses integrantes da ala jovem do PMDB? Com certeza, que precisa na Câmara, principalmente, ter um representante jovem lá, né? Correto, com novas ideias, né? Isso aí, com certeza o PMDB jovem já, como saiu na frente como primeiro partido, deverá sair na frente como, aí, tendo o primeiro representante jovem, o primeiro político jovem em Leme, né? Vocês têm se reunido, acredito eu, e têm analisado a situação política do município, por exemplo, a administração, o executivo, o legislativo, como é que é essa visão que vocês têm do... É, a executiva do partido, na verdade, somos eu, o nosso colega aqui da TV Leme também, o Vinícius Volpe, né, que faz parte aí da executiva do partido, e o Oresto Istambulim, que também está integrando aí com a gente. Então, nós temos mais uns reunidos pra conversar um pouquinho aí, discutir os nossos projetos também, que nós teremos projetos em andamento em Leme, a partir já deste ano, agora, do final do ano, né? E com os demais filiados, nós também estamos realizando aí reuniões, discutindo esses projetos que nós colocamos em pauta, né, pra desenvolvermos em breve aqui em Leme. Por exemplo, quais? Olha, aqui em Leme nós estamos querendo fazer projetos sociais, né? Mais pelo lado social. Mais pelo lado social. Então, nós já estamos começando aí a visitar um pouco os bairros de Leme, né, pra estar vendo os principais problemas, as dificuldades da população, pra estar aí dentro disso, gerando o nosso estatuto, e quem sabe do nosso primeiro político, né, soluções pros problemas que o povo vem aí cobrando, né, e que pretende aí a solução, e nós em breve seremos aí a opção deles, né? Os outros partidos, naturalmente, concorrentes, existe também essa questão jovem dentro desses outros partidos? Não, apenas para o clarecimento. Alguns partidos, sim, já tem a juventude, né, só que em Leme, nenhum. Nenhum. Aqui no interior, que nós temos registro nenhum, e nenhum do PMDB também, aqui na Redondeza, aqui entre Leme, Arara, Espira, Sununga, nada. Nós somos realmente o primeiro. Todos os partidos hoje têm, obviamente, sua divisão jovem, né, só que não ainda com diretórios formados. Quer dizer que Leme sai na frente. Leme sai na frente. E dá um bom exemplo, porque, afinal de contas, é uma forma de trazer essa parte da juventude, de 16 a 25 anos, né, que às vezes muitos deles estão aí meio que à deriva, partindo por outros caminhos, quem sabe no meio desses jovens não exista aí alguém com uma certa visão política, com ideias, com sugestões, e que possa, evidentemente, contribuir para o engrandecimento do município. Eu acho interessante por esse aspecto aí. Às vezes tem muita gente que fica recolhido, né, não tem como abrir a boca. É, uma dificuldade muito grande que nós tivemos no começo foi conseguir filiados, né, porque o pessoal, você chegava lá e conversava, ó, vamos participar do Partido Jovem, primeiro Partido Jovem de Leme, e o jovem foge disso. Foge. Ele fugia, o pessoal fugia. Ah, não gosto de política, ah, não me interesso por isso, não quero participar de reuniões nenhuma. Então, dentro disso, nós estamos querendo já fazer um projeto também para mudar a cabeça do jovem, né. Já somos 17. E, quando abre a nova temporada de filiação, que é de 7 a 14 de abril, nós pretendemos aí estar triplicando o nosso número de filiados. E as pessoas que estão nos acompanhando, o jovem, por exemplo, que quiser manter um contato com vocês, como é que pode encontrá-los aí? Ter um telefone, endereço, alguma coisa nesse sentido? Olha, nós não temos ainda nosso escritório, uma sede, porque nós estamos recém-informados aqui em Leme, o Partido, né. Mas, já fica o convite para o pessoal, né, que a próxima temporada de filiação, como eu disse, é de 7 a 14 de abril. Quem quiser estar se filiando, é só procurar a gente. Eu posso ser encontrado aqui na TV mesmo. E mesmo quem quiser informações antes desse prazo. Quem quiser informações antes desse prazo, para já ir se preparando, para conhecer o estatuto do partido também, pode estar me procurando, né. E, na próxima temporada, nós estaremos aí filiando esse jovem interessado, que são duas temporadas, né, durante o ano de filiação, que é 7 a 14 de abril e 7 a 14 de outubro. Tá bom. Rafaelzinho, obrigado pela sua presença. E você começa bem na política, porque você já começa como presidente. Como presidente. Sua primeira função pública já como presidente. Isso é muito bom. Presidente do PMDBJ. Parabéns, muito obrigado e sucesso aí. Eu que agradeço a oportunidade aqui, que é uma satisfação muito grande poder estar participando do Leme Notícias. E deixo aí o meu boa noite a você, Bispo, e boa noite a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Um abraço. Sucesso. Obrigado, igualmente. Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco, você confere o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Até lá. Leme Notícias termina aqui. Leme Notícias termina aqui.